Olá, eu sou José Luiz, vamos aí para a nossa décima primeira aula de Excel. Na aula de hoje a gente vai aprender uma coisa muito bacana que se chama hiperlink, os hiperlinks eles facilitam muito a nossa vida na hora de usar o Excel, por exemplo, eu vou pular aqui a planilha 1, eu vou vir aqui na planilha 2 e vou criar aqui um cadastro, então vai ter aqui nome, fone e endereço. Bom, vai ter essas três coisas aqui na minha lista, vou selecionar, vou mesclar né, aí vou colocar aqui cadastro clientes, por exemplo, vou renomear aqui também a planilha, vou colocar cad underline clientes, vou facilitar aqui minha vida, vou copiar aqui, vou criar uma nova planilha, ctrl v para colar, aqui vou colocar funcionários, renomear cad underline func, e mais um né, ctrl v, opa, seleciona, ctrl c, ctrl v, aqui vai ser o cadastro fornecedores, renomear, cad underline for, qualquer forma, bom, então eu tenho aqui 3 cadastros tá, é, agora não vou deixar eles bonitinhos não, vou deixar eles assim mesmo, só pra você ver como é que funciona né, eu vou colocar aqui no cadastro de clientes, o... quem, quem, quem eu vou colocar, quem, quem, vou colocar dane, vou colocar dane, azevedo, você já sabe quando ultrapassa aqui o limite é só dar dois cliques ali em cima, aí vou colocar aqui um telefone, 30 15 25 25, Rua das Armeixas, bem criativo o nome né, é, vou copiar aqui, vou selecionar e colar, vou só mudar o nome da pessoa para ganhar tempo, vou colocar aqui o Osvaldo, seleciono, ctrl c, seleciono, ctrl v, aqui vai ser a Cristina, beleza, tem aqui os 3 cadastros, vou renomear esse aqui ó, vou chamar ele de sistema, como que vai funcionar? vou deixar ele com bastante zoom aqui, é, eu vou inserir aqui uma forma, deixa eu ver qual que eu vou pegar, vou pegar aqui um retângulo comum, vou colocar ele aqui até o H, escolher aqui uma cor, vou colocar esse amarelo aqui mesmo, é, eu vou clicar aqui ó, nessa linha que divide, o H do I, eu vou segurar no ctrl, no shift e vou dar um clique para a direita, opa, é aqui ó, desculpa, aqui ó, ctrl, shift e tecla para a direita, ele vai selecionar todas as colunas, vou clicar com o botão direito aqui nelas, e vou vir, é, nessa opção aqui que é ocultar, aí ó, aí ele vai ocultar aqui as, as outras, aqui embaixo eu não preciso ocultar as linhas, mas caso eu quisesse, né, ó, clico aqui no 31 que é o limite, ctrl, shift, para baixo, botão direito, botão direito, ocultar, não vou focar muito nesse, nesse detalhe aqui, tá, é, uma outra aula a gente vai falar aí sobre como ocultar, desocultar, bom, agora eu vou inserir aqui uma nova forma, como se fosse aqui o título do sistema, sistema, vou digitar aqui ó, opa, é, sistema, empresa, vou colocar aqui, youtube, não, youtube não, ah vai, pode ser o youtube mesmo, bom, então, esse aqui é o nome da empresa, vou colocar um, laranja aqui ó, belezinha, vou deixar assim, agora eu vou, opa, ctrl z, vou inserir uma nova forma, vou colocar mais ou menos desse tamanho, acho que vou deixar verde, mais ou menos assim, ctrl c, ctrl v, ctrl v, que eu tenho lá três cadastros, né, então eu tenho que ter aqui três botões, vou clicar aqui, vou renomear ele, né, o nome dele é cadastro clientes, é, lembrando aqui, que você pode vir aqui e trocar, né, o tipo da fonte, né, eu não vou trocar agora, deixar assim, tamanho da letra, deixa eu ver, 10 ficou pequeno, 14 muito grande, 12, deixar aqui um tamanho 12, a linha A, e a linha A, e a linha A, pra ficar bem no meio, belezinha, vou copiar aqui o cadastro, vou clicar aqui, ctrl v, é, agora, esse aqui, ah tá, eu não posso dar quando você ctrl v, tem que digitar mesmo, cadastro funcionários, ó lá, vocês viram que nesse caso aqui, ó, ele ultrapassou o tamanho, né, então 11 ficou meio, meio grande, né, o 10 coube, né, então vou ter que colocar 10 nesse aqui também, pra ficar os dois iguais, mais, só que nesse aqui, faltou, né, centralizar, agora é o cadastro fornecedores, é, ó, se eu mandar centralizar e centralizar, ele vai ficar assim, ó, é uma opção, caso você queira deixar, né, eu, eu particularmente não quero, então, vou tentar um tamanho 9, 9, deu certo, então vou colocar 9 em todos, mas se eu aumentar o tamanho também do botão aqui, né, aí cabe mais coisas, né, mas pra ganhar tempo, vou segurar no ctrl, vou clicar nos três, trazer eles mais aqui pro meio, ó, e olha que bacana, né, agora o cara vai abrir aqui esse sistema, né, eu vou até salvar ele aqui, salvar ele aqui na minha área de trabalho, vou colocar sistema empresa, bom, salvei, né, agora eu vou colocar o hiperlink, eu vou vir aqui com o botão direito, não pode ser em cima da palavra, tá, tem que ser bem no canto do botão aqui, ó, botão direito, direito, eu vou vir aqui no hiperlink, ó, no caso aqui, no meu tá escrito link, dá pra ir pra vários lugares, né, mas eu quero vir pra este documento, aí vai aparecer as planilhas que estão criadas aqui, ó, ó o cad clientes aqui, ó, ok, botão direito aqui no funcionários, mesma coisa, link ou hiperlink, cadfunk, botão direito aqui no fornecedores, link, cadfunk, bom, agora, como que funciona, tá vendo que a hora que eu passo o mouse, mostra uma mãozinha, ó, por exemplo, quero ir lá no cadastro de funcionários, se eu clicar aqui, ó, aí, ó, cadastro de funcionários, bacana, né, porém, eu tô aqui, como que eu faço pra voltar lá pro começo, né, não dá, né, ó, vou relembrar aqui, ó, clico aqui na coluna, ctrl, shift, setinha do teclado pra direita, botão direito, ocultar, eu quero deixar só isso aqui, é, agora aqui, pessoal, ah, não, ctrl-z, fiz coisa errada, ctrl, shift, direito, ocultar, porque aqui, ó, eu quero colocar, lá, de novo, ctrl, shift, seto pra direita, ocultar, aqui eu quero colocar um botão, então eu vou, mesclar aqui, toda essa coluna, vou inserir aqui uma nova forma, e vou chamar aqui de, vou chamar de voltar, página inicial, vamos aumentar o tamanho, centraliza, centraliza, agora eu venho aqui com o botão direito, link ou hiperlink, colocar neste documento, eu quero que volte aqui pro sistema, vamos testar se tá funcionando, acho que já posso testar direto aqui, ó, ó lá, voltei pra tela inicial do sistema, aí eu vou lá pro cadastro de funcionários, ó, ó lá, cadastro de funcionários, quero voltar pro sistema, viram que bacana? aí eu vou ter que executar agora essa mesma tarefa, né, é, nos outros, né, eu vou copiar aqui esse botão, vou vir aqui no cadastro de clientes, aumentar aqui, CTRL, SHIFT, seta do teclado pra direita, botão direito, ocultar, clica no D, mescla, e CTRL, V, só trazer ele mais pra baixo aqui, e eu faço a mesma coisa lá, né, no cadform, aumento, CTRL, SHIFT, setinha pra direita, ocultar, mesclar, CTRL, V, vamos ver se tá funcionando tudo agora, então, quero ir no cadastro de clientes, quero voltar, quero ir no cadastro de funcionários, voltar, quero ir no cadastro de fornecedores, voltar, muito interessante, né, pessoal, você pode, é claro, ah, eu poderia usar as planilhas aqui, pode, né, é, mas às vezes você vai ter muita planilha ali, e a gente sabe que o Excel, ele começa a esconder planilhas, mais antigas, né, e você tem que ficar ali na setinha, clicando, né, até achar a planilha que você quer, então, você pode deixar um botão pra sempre voltar, pra aquela planilha principal, aquela planilha que você tá sempre usando, você pode deixar um hiperlink nela, né, pra ir colar esse botãozinho, né, igual eu fiz aqui com o, com o voltar, você pode copiar ele e colar em todas as outras planilhas, né, pra toda vez você poder voltar pra planilha principal, isso ajuda bastante, vamos fazer mais uma coisinha aqui pra vocês verem, vamos supor que eu quero acessar o site da empresa, né, então, eu tenho que deixar um botão aqui pra acessar o site, né, é, vou vir aqui em inserir também, vou vir aqui em formas, vou colocar mais um retângulo aqui, aí vou colocar aqui, ó, acessar site, não vou perder tempo aqui ajeitando, só vou diminuir um pouco o tamanho, né, beleza, então, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou vir aqui no link, agora tem que ser aqui, ó, página da web, e aqui vai vir o endereço, http, dois pontos, barra, barra, aí você vai colocar o endereço do site, vamos supor que eu quero acessar o google, www.google.com, precisa colocar o http, dois pontos, barra, barra, precisa, ok, ó lá, se eu passar o mouse na mãozinha aqui já aparece, ó, quando não é botão a mão não aparece, ó, mas quando é, ela aparece, ó lá, já apareceu até o endereço aqui na legenda, então, vou clicar, e, olha aí, ó, abriu o google, se eu precisar alterar o endereço, não quero mais, a empresa mudou, vou vir aqui em remover ou editar link, né, então, vou colocar aqui um outro site, quero que acesse o, youtube.com, não, youtube não, vamos colocar um site que não seja da, da mesma empresa, né, google, youtube é a mesma empresa, vamos colocar aqui, e agora, hein, que site que eu posso usar sem, sem ter nenhum problema, né, com youtube, é, deu branco no site, pensando, 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 vou colocar aqui o da microsoft, vou colocar microsoft.com.br, vamos clicar, e, ah lá, acessamos o site da microsoft, bacana, né, então, vocês viram aqui, é, dá para, acessar arquivos, aliás, planilhas dentro do arquivo, dá para acessar um site, externo, né, aliás, todo site aqui, no caso, seria externo, né, mas beleza, é, eu posso acessar também, um outro arquivo, tá, por exemplo, eu vou vir aqui no, vou salvar esse arquivo, né, eu vou vir agora aqui no salvar como, e vou, salvar um novo, sistema empresa, 2, então, ó lá, sistema empresa 2, agora eu não estou mais no principal, estou no 2, aqui no 2, é, ó, eu quero alterar a cor desse botão, eu seguro no botão control, e clico nele, eu quero colocar aqui uma cor diferente, ó, pegou o fundo junto, ah, eu vou trocar só a cor do fundo também, só de raiva, vamos pegar aqui, vamos colocar o preto, ó lá, vou, salvar, agora eu vou fechar, vou abrir aqui o sistema empresa, juntando isso que você aprendeu aqui, com o que a gente aprendeu nas outras aulas, aí dá para você criar um sisteminha bem bacana já, quem está acompanhando as aulas aí, né, quem não está acompanhando, eu vou deixar na descrição aí as outras aulas, bom, é, agora, eu vou colocar aqui um botão para acessar, né, aquele arquivo 2, vou colocar aqui sistema 2, não vou ficar perdendo tempo digitando agora, né, que o vídeo já ficou longo, vou vir aqui no link, é, eu quero criar um novo documento, é, arquivos recentes, ó, eu posso abrir aqui, algum arquivo, esse aqui, por exemplo, ó, que eu acabei de fazer, ok, ó lá, a mãozinha já apareceu, vamos ver se vai aparecer aquele com tela preta, se eu clicar aqui, olha aí, muito bacana, né, ó, eu posso colocar agora nesse aqui também, ó, para ficar bem completo, né, eu vou colocar aqui, sistema principal, beleza, botão direito, link, arquivos recentes, é, aqui, sistema empresa, lembrando, pessoal, que vocês tem que criar uma pasta e salvar todos esses arquivos juntos, tá, se você trocar eles de lugar, o botão para de funcionar, ó lá, sistema principal, sistema dois, sistema principal, sistema dois, bacana, né, eu tenho certeza que dá, dá para ir de um arquivo para o outro, que às vezes você tem dois arquivos diferentes, né, e precisa ficar olhando uma coisa em um, para fazer no outro, né, então você já consegue acessar um arquivo diferente, consegue acessar um site, consegue acessar planilhas dentro do, do mesmo arquivo, ou seja, basicamente aqui, né, você já aprendeu, quase tudo, né, dessa parte de hiperlink, né, no caso, né, já aprendeu aí, quase tudo, ok, bom, a gente vai ficando por aqui, que já deu aí, muito tempo de aula, né, espero que vocês aproveitem, esse conteúdo aqui, que ele é muito bacana, não se esqueça do like, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente continuar, beleza, então, é isso aí, e valeu, dê e aí, dê e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri